Ainda há previsão de chuva para a metade sul na madrugada, mas os volumes não devem ser tão expressivos como nas últimas 24 horas. E durante a tarde o tempo abre por causa da entrada de uma massa de ar frio e seco. E é no centro-norte que a chuva mais intensa deve se concentrar amanhã. Na quarta-feira ainda teremos precipitações na Grande Porto Alegre, faz 20 graus na capital. Chove em torres no litoral norte, mínima de 21 graus. No noroeste do estado, pancadas durante o dia, máxima de 22 graus em Ijuí. E o tempo fica assim também na região central. Os termômetros marcam 20 graus em Cachoeira do Sul. Já na fronteira oeste, o céu fica parcialmente nublado. A mínima é de 13 graus em Uruguaiana.